Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo para vocês o tutorial do fundo de pregação Worship em Lá Maior e Fá Sustenido Menor, ok? Então eu vou passar para vocês aqui duas formas usando praticamente os mesmos acordes, usando aqui um piano acústico, um pad bem bonito do meu Privia PX5. Depois se vocês quiserem esse preset para quem tem esse modelo de teclado, Cássio Privia PX5, deixa no comentário aí que eu dou um jeito de subir o preset do piano que eu estou usando aqui e colocar aí para vocês baixarem, tá bom? Não se esquece então de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, ok? Vamos para o tutorial então? Bom, a primeira movimentação que a gente vai fazer vai ser essa aqui, ó. Aí você pode voltar, né? E depois você pode finalizar aqui, ó. Ok? Bom, o que que está sendo usado aqui? Lá com mona, E com Sol Sustenido, Fá Sustenido Menor, Mi, Ré, Lá com Dó Sustenido, Si Menor, Mi com Quarto, Mi e aí volta, ok? Ok? Vamos pegar então? Vamos lá, hein, ó. Você vai começar pela ponta do acorde, tá? Ó. Vai entrar essas duas notas juntas, ó. Ó. Tá? De novo, ó. Beleza? Mais uma vez. Ok? Vai fazer o Ré com Fá Sustenido, tá? Depois vai vir para o Fá Sustenido Menor, ó. Bem devagarzinho, ó. De novo, ó. Bem devagarzinho, ó. Bem devagarzinho, ó. Ok? Mi. Aí vai vir Ré. Tá? Vai fazer aqui, ó. Vai fazer essa movimentação. Lá com Dó Sustenido. Ok? Depois dessa movimentação, ó. Pode ser, né? E aí vai vir aqui o Mi com Quarta e o Mi, tá? De novo. Ok. Ah, tinha um... Eu tinha esquecido de passar, tá vendo? Vamos rever isso aqui, porque quando eu faço devagar dá uma complicada. De novo, então, ó. Ok? Vem pra cá. Ok. Ok. Vou tentar fazer mais devagar. Ok. Ok? Ok. Música E aí você pode voltar ou finalizar aqui. Música Música Ok? Lembrando que eu estou usando aqui está o Privia PX5 da Cássio. E estou usando aqui então um piano mais dois pads, ok? Ok? Se alguém aí tiver esse teclado e caso queira aí o preset que eu estou usando, dá um toque aí nos comentários aí que eu passo para vocês, tá bom? Só para esse modelo, tá gente? Não vai falar aí, ah eu tenho o Cássio CTK e tal. Não, não vai dar para o CTK, só para o Privia PX5, tá bom? Então, continuando, agora a ideia em Fá sustenido menor, tá? São tonalidades relativas, né? Então a gente consegue aí aproveitar os acordes, tá? Então a ideia em Fá sustenido vai ser essa aqui, ó. Música E aí você pode voltar para o começo, né? Fazer tudo de novo. Ou daqui Você terminar aqui Ok? Vamos lá então É um pouquinho mais complicado, mas eu vou fazer devagarzinho que vocês vão conseguir pegar. Vai ser aqui, ó Tá, ó Essa movimentação, tá, ó Depois vai para o Mi Depois Si com Ré sustenido Depois Ré maior Lá com Dó sustenido Si menor Mi com quarta E aí volta De novo, ó Bem devagarzinho, ó Tá vendo? Bem devagar, ó Agora o Ré Lá com Dó sustenido, né? Si menor Mi com quarta E vamos voltar mais uma vez Bem devagarzinho, ó Música E com quarta Você pode terminar o Fá sustenido aqui, tá, ó Se tiver muito difícil, você pode fazer aqui Tá? Deixa eu tentar facilitar essa Que essa aqui eu sei que é um pouco mais complicada, né? Para você que tem mais dificuldade Você pode fazer os baixos fechados, tá? Tá vendo? Música Bem facilitada, né? Música E aí E aí Você pode fazer até o Mi com quarta Aqui, ó Música Ok? Vou fazer só uma vez mais Um pouquinho mais devagar O facilitado Para poder aí Ajudar vocês Vamos lá Bem devagarzinho, hein? Música Ok? Fá sustenido Menor Ok? Eu achei que até Ficou fácil Esses aqui Tá bom, gente? Não se esqueça Então aí, tá? De se inscrever no canal Deixar o seu like, tá bom? E ativar o sininho Para receber as notificações, tá? Fica meu convite aqui Para você Ser meu aluno No curso de teclado online, ok? Estamos aí Com as vagas abertas Também Se você não tem condições De entrar no curso Me procura Porque eu tenho um plano mensal Também Que eu lancei uns meses atrás Pode ser que o mensal Atenda você Tá bom? Essas técnicas De inversão E tudo mais São todas ensinadas Dentro do curso Tá bom? Então Eu espero você lá no curso Como meu aluno Ok? Um abraço, pessoal Fiquem com Deus